Música Nesta quarta-feira, o Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado debateu propostas para combater o trabalho infantil. Entre as soluções apresentadas estão a realização de campanhas nas redes sociais e a apresentação de projetos em defesa da criança e do adolescente, com o apoio das comissões da Alerje. A união de todos os segmentos da sociedade pode combater a exploração do trabalho infantil. Essa medida também foi apresentada para que, em conjunto com a Alerje, se busque soluções para o problema. A articulação é que faz com que a gente possa atingir, de fato, os resultados e resolver essas questões. Hoje, a gente trouxe a experiência do protocolo de várias instituições que estão sediadas no estado do Rio de Janeiro, combatendo o trabalho infantil e adolescente, e encaminhando para a aprendizagem, que eu acho que esse é o grande ganho. Como é que a gente envolve a educação nessa reflexão e o papel que a gente tem como sociedade de abraçar essas crianças e adolescentes e pensar como a gente pode dar um passo em direção ao futuro, um futuro muito melhor. 39 instituições, incluindo as universidades, Ministério Público Estadual e do Trabalho, Tribunal de Justiça e a OAB Rio, estão na luta por uma sociedade melhor, a partir da educação infantil, peça fundamental para a erradicação do trabalho de crianças. O programa Jovem Aprendiz permite que, a partir dos 14 anos, o adolescente possa trabalhar. Alguns dos participantes da reunião acreditam que isso prejudica os estudos. Na verdade, quando você tem um programa como esse, que prevê que com 14 anos de idade, o adolescente, né, a pré-adolescente, ele pode começar a ingressar no mercado de trabalho, você tem que olhar qual o legado que você tem nisso para mais tarde, né. Você diminui o tempo de estudo da pessoa e já coloca ele dentro de uma ótica de realidade mercadológica. O trabalho infantil viola o direito internacional, as convenções das Nações Unidas e afeta o estado físico e psicológico do jovem. A primeira ação para erradicar o problema foi no Ceará, em uma família de lavradores. Os filhos trabalhavam no campo, em carvoaria e até em aviários. Conseguir convencer os pais da importância dos filhos estarem em uma escola não foi fácil. Por isso, um dos meios para se combater a exploração infantil é dar assistência às famílias. Para os palestrantes, os governos não têm feito isso, porque as escolas são consideradas pouco atraentes e não estão equipadas para a educação. Os temas da cidadania e da formação profissional, eles estão previstos na LDB, na Lei de Diretrizes e Bases do nosso país. E esse tema, esses temas, as discussões relativas a todos, esses temas deveriam estar na grade regular do ensino. Infelizmente, isso não acontece. Então, como a gente esperava que acontecesse. Então, nós temos um projeto em parceria com a Secretaria de Educação, a Seduc, em que a gente leva para as escolas essa discussão com um projeto bem interessante, sem custos, e que beneficia os alunos das escolas que são indicadas para participar. Os cursos técnicos exigem uma boa formação, mas o ensino nas escolas não tem correspondido nesse sentido, o que tem prejudicado os adolescentes. A profissionalização tem exigências, não só de escolaridade, principalmente. Então, há cursos voltados para o ensino médio, cursos voltados para quem já tem um outro tipo de qualificação. Mas o mais importante, e claro, a criança que vem com uma formação deficiente do ensino, desde o ensino fundamental, fica prejudicada, fica em desvantagem na escolha pela empresa que vai contratar um aprendiz para cumprir a sua cota legal. Você tem um espaço muito grande entre o que hoje as escolas estaduais e até mesmo as escolas particulares acabam oferecendo a esse jovem, um mercado muito competitivo em que as escolas querem primeiros lugares e ao mesmo tempo problemas estruturais dentro das instituições de educação que não permite que a formação desse adolescente, desse jovem, seja a formação necessária para o ingresso nesses mercados, no novo mercado de trabalho. Três linhas de atuação futura foram defendidas na reunião. Temas que vão ser abordados no próximo encontro que ainda será marcado. É fazer uma mobilização nas redes sociais para o dia 12 de junho, que é o dia do combate ao trabalho infantil e adolescente. O segundo passo é fazer uma convocação às instituições que fazem parte do fórum para que elas apresentem as iniciativas que elas têm nessa questão da aprendizagem. E o terceiro passo é trazer também o tema da exploração sexual da criança e do adolescente para um trabalho, uma discussão mais ampla dentro do parlamento, fazendo uma mobilização das comissões da casa para que a gente possa fazer uma discussão sobre o tema e sobre o que a gente de fato precisa focar e combater para que a gente tenha um futuro melhor. A CIDADE NO BRASIL